Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Bom, nós estávamos a caminho, nós estamos ainda a caminho da casa da dona Elvira, mãe da Janaína, para almoçar e nós decidimos parar aqui no cemitério do Ciganinho, para a gente conhecer um pouco, no caso eu, conhecer um pouco dessa história aqui, desse cemitério aqui, que é bem conhecida. Então vou ver se a dona Maria está bem educada hoje, para me explicar um pouquinho da história do Ciganinho. Então vamos ouvir o que ela tem para nos dizer hoje. Oi dona Maria, a senhora conhece um pouco da história? Conheço um pouco, já esqueci muita coisa, porque devido à idade a gente esquece alguma coisa. Mas o Ciganinho era um dos ciganos do Egito, era uma criança de por volta de oito anos, vinha em cima, numa carga que sempre eles carregam de mantimento, de roupa, de coisas, vinha em cima de um jumento, onde eles vinham perseguidos pelo exército, e ele foi atingido por uma bala e morreu aqui nesse lugar. Onde hoje se transformou. Onde hoje fizeram a igreja, na sepultura dele ali na igreja. Sim. E se transformou em um lugar de adoração. As pessoas fazem promessas e vêm pagar aqui. Eles acreditam que no caso ele seja o santo? Tanto é que tem na parede, é, cemitério do Ciganinho milagroso. Ah, tipo que ele faz milagres, né? As pessoas acreditam. Sim. Entendi. Segundo o que as pessoas dizem, que toda essa benfeitoria aqui, que antigamente era só mato, foi a Ana Maria Braga que fez. Ela esteve aqui, ela veio pagar a promessa. Do câncer dela, né? É. Um dos cânceres que ela teve. Sim, ela veio aqui pagar a promessa e ajudou a fazer isso aqui. Ou fez sozinha, eu não sei bem o mérito da história. Tá. É a sua versão que você conhece, né? Que eu conheço. Tá, ok. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui, né? Bom, pessoal, então aqui temos as imagens aqui, né? De santos. Alguns eu conheço, outros não. Nós temos ali São Francisco, né, dona Maria? Tem. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Santa Luzia. Santa Luzia aqui. Sagrado Coração de Jesus, de vermelho. Aqui na cidade de Esperantina, assim, no Piauí, né? Não sei. O que prevalece a religião aqui é qual, assim? Que a senhora acha que prevalece ainda? Você acha que é católica? Eu acho que tá bem dividida. Tá dividida. Tá bem dividida. Tanto católico quanto evangélicos. No geral, né? Em todos os lugares, né? Em todos os lugares. Tem aqui o Padre Cícero. A imagem do Padre Cícero Romão Batista do Juazeiro do Norte. Esse é o Padre Cícero, né? Que eles falam. É. Então, pessoal, aí tem as partes do corpo, né? Que geralmente representam as partes que as pessoas desejam a cura, né? Ou desejavam a cura. São feitas em madeira, né? São em barro. Madeira e barro. Então, é uma parte interessante da cultura popular também, né? A gente achou interessante conhecer e mostrar também um pouquinho pra vocês. que não deixa de ser algo característico aqui de Esperantina. É a cultura da nossa cidade. Temos brinquedos, ó, que representam crianças. Temos partes do corpo, perna, braços, mãos. Temos calçados. Tem fotos, não vou mostrar. Todos feitos, né? A mão. Então, é isso, pessoal. É como lá em São Paulo, tem um museu assim na cidade de Aparecida do Norte. Não sei se a senhora já ouviu falar. Sim. Que é bem conhecida lá, né? A cidade da Padroeira. E lá também tem a parte que... Só que é de cera, né? Olha a situação que estava esse rapaz aqui. Eu acho que ele foi curado. Eu não posso mostrar a imagem. Não, eu estou só pra mostrar. Só pra dizer. A gente, você não vê. Olha a situação que ele estava aí. E se ele está aqui, ele ficou. Então, Dona Maria, então essas imagens simbolizam que a pessoa foi curada, né? Ela creu e trouxe aqui porque conseguiu a cura, né? Sim. Aí, é trazido pra cá. Como esse caso aqui. Um peito feito em madeira. Isso simboliza o câncer. É. Foi curada de câncer. Daí a pessoa vem e traz. E traz. Sim. Entendi. A parte afetada. E ficou boa. Muito obrigada pela explicação. Como sempre. Como o pessoal falou aí. A senhora é muito inteligente. A gente brinca, dá risada, mas ela é muito inteligente. Então, nós vamos conhecer o túmulo do ciganinho, né? Pra gente seguir o nosso caminho de hoje. Então, vamos lá. Então, pessoal. Nós estamos dentro de uma igrejinha, né? Onde está o túmulo do ciganinho. E aqui nesses banners, na parede, conta a história, né? Dessa crença popular. Muito interessante. Santuário do ciganinho milagroso. Eu não vou ler, né? Porque é muita coisa pra gente mostrar no vídeo. Mas é interessante a gente conhecer. Aí aqui tem a oração do ciganinho. Pra aqueles que creem, né? Vocês tiram um print aí depois. E é uma crença, assim, bem viva aqui, né, Dona Maria? As pessoas acreditam... Dona Maria... Eu falei que é uma crença, assim, bem forte aqui, né? Na região. É um sincretismo religioso. Bastante... Vivo ainda, né? Bastante forte pra gente. Quando a gente chega aqui, é bastante forte. E assim, a gente tá vendo aí um túmulo, né? Não sei se eu vou mostrar. É um túmulo do ciganinho. Vou mostrar só aqui por cima, né? Um túmulo do ciganinho milagroso. É... Realmente ele tá... O nome dele era Roldão. Ele tá sepultado aqui mesmo. Ele tá sepultado. Ele morreu nesse lugar. E no lugar ele foi sepultado. E assim, ele era uma criança? Era uma criança. Entendi. Isso foi em 1913 que aconteceu. Devido... 11 do 11. De 1913. Devido o transporte que ele vinha, que era jumento. Jumento andando devagar, ele ficou pra trás. Entendi. E foi até atingido. Interessante. Isso daí a senhora tá fazendo o quê? Assinando? Eu estou marcando a minha presença aqui no cemitério hoje, no dia 29 de novembro. Tá ok. Não, eu vou fechar. Se eu dizer que é de São Paulo, eu só esqueço. Olha essa caneta voando a minha mão. Peça a ele alguma coisa. Essa é a minha mão. Essa é a minha mão. Hoje aqui de 29 de novembro. Esse é o lugar segundo o sincretismo. Esse é o lugar mais seguro do mundo. Se você é de dormida na igreja, vamos fazer o cemitério. Quer pedir não? Já pedi aqui. Você tem que pedir pra ele. Esse óbvio tá bem curto da minha chica, forradinho. E a gente conversa com ele. A gente vai sair. E você conversa com ele, ele tá bem na porta.